Querido e amado Jesus, obrigada por mais esse dia de domingo, já são 18 horas, o sol está se pondo, daqui a pouco mais uma semana vai começar e eu quero abençoar a semana dos teus filhos, com toda sorte de bênçãos pai, cobre eles com tua mão protetora, com tua mão poderosa, esconde eles a sombra das tuas asas, que eles tenham um sono reparador, que as suas forças sejam renovadas para mais uma semana, pois eu os abençoo em nome de Jesus, amém.